Música Bom dia, família! Ô, Cris, que fantasia é essa? Pikachu! Que Pikachu quê? Não estão vendo, não? É o Wolverine, pô. Aqui, ó. É, Wolverine antes da baleátrica, né? Tu gosta de me botar defeito, né, Américo? Cris, eu não te coloco defeito, não. Quem faz isso é Deus. Eu só faço bullying, co-digo. Tu tá bolado porque tu é casado e não pode aproveitar o bloco, tá? Não vem de graça, não. Tu tá maluco? Mas eu odio o carnaval. Odio o carnaval, tu? Mentira! Você sempre gostou do carnaval, Américo? Pô, mas daí quando eu era criança, né, pai? Quando eu tinha lá meus 12, 13, 14, 46 anos, entendeu? Hoje não, hoje eu não gosto de carnaval. Por quê que eu não gosto de carnaval? Pergunta pra virar diálogo isso. Por quê? Porque, por exemplo, meu casamento hoje é tranquilo, é seguro. Não é um casamento repleto de amor, de carinho, de paz, de cumplicidade. Américo! Eita, porra! Eita! Américo! Américo! O que que é isso aqui, Américo? É. O que que é isso aqui, Américo? É, Luciana, você não tá vendo? É uma toalha. Não é uma toalha, é uma toalha molhada que tá molhando o meu colchão. King size que eu comprei 87 vezes. Cês juros, teu safado? É, a vida de casado realmente é uma vida de paz e tranquilidade, né? Deve tá mais tranquilo lá no meio do bloco. Toma isso aqui, tá? Seca aquilo lá porque eu tenho que sair. Vambora, criança. Tá bom. Cê já vai assim mesmo, toda descabelada? Vou, por quê? Não, não, porque tá... Tá lindo, tá lindo. Pode ir, pode ir. Tá bom, olha aqui. Cê não bota o pé no bloco hoje não, hein, Américo? Cê não bota o pé no bloco não que eu tô de olho em você. Sei muito bem do teu passado, hein? Luciana, ó, olha pra mim. O meu passado é um livro aberto. Ah, livro de ocorrência, né, Américo? Já arrancaram muita página desse livro aí. Ô, Cris, vai coçar o rego com serrote, vai? Ai, Américo, olha só. Não esquece que a minha amiga vai vir buscar as roupas dela lavada mais tarde, hein? Pelo amor de Deus, amor, não vai fazer cagada. Ué, vai tirar folga hoje, Américo? Ah, por quê? Porque cagada é a única coisa que ele sabe fazer. Entenderam? Vai destilar que partiu o bloco. Meu lanchinho. Peraí, 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 peraí. Leva teu parente pra passear. Tchau, amor. Vou embora também. Beijo. Tchau, Bilu. Tchau, maravilhosa. Relaxa, Américo. A vida de casada é ótima. Eu mesmo tive momentos felizes com sua mãe, a que guardo até hoje aqui na minha cabeça. Fora essa coleção de chifre na tua testa também, né, senhor? Não adianta me olhar assustado não, tá? Porque todo mundo já sabe que o senhor é corno, né? Para com isso. Que a mamãe fugiu com o farmacêutico. Aquelas coisas todas que não precisa ficar repetindo. Não tenha vergonha do tio Astor, porque ele já sabe também. A gente conversava sobre isso, né, tio? Corno manso. Corno manso. Para com isso. Para. Não, peraí, peraí. Américo, não é bem assim. Mas chega. O casamento, ele tem uma série de vantagens. Quer dizer, por exemplo... Eu não tô lembrando agora, mas quando eu lembrar eu te conto. Ai, a música da minha escola. Ai, quanta saudade, quanta vontade de levantar a minha bandeira naquele mastro forte, rígido. Pai, com esse mastro pequenininho, o senhor não tem bandeira, tem banderola. Quanta vontade de pegar esse bloco aqui, vamos lá. Vamos embora mesmo, vamos embora. E você vai ficar sem carnaval, tá bom? Vamos lá, hein. Olha só, faz um favor pra mim, já que eu quero ficar sozinho que eu tô cheio de coisa pra resolver, sai os dois. Tio, vai, bota dez no viado e mete o pé, vai. Que isso? E não vai lá mesmo, não, senão a Luciana vai botar o bloco dela na rua, hein, tio? É, vamos lá. Vai ter um monte de viado assim. Vai lá, vai, 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 vai. Não, Américo, você não pode... Carnaval não existe mais pra você, não. Não, eu não sou um homem casado, um homem de respeito, não posso ficar dando ao luxo. de cair na gandaia. Não, não. Melhor não, melhor não. Seja forte, seja forte, seja valente. Essas coisas não podem acontecer na vida de um homem casado, né? Alô? Já atendi, viado. Oi, Luciana! Não, Luciana, que isso? Não, vou lavar a roupa da tua amiga, com certeza, pode deixar. É, eu, o bloco de carnaval, tá maluco, tô longe disso, isso não me toca mais não, Luciana. Eu tô numa outra fase da minha vida, né? Eu só penso agora no relacionamento, na casa, na vida do casal. Fica tranquila, tá? Escondido pro bloco de carnaval? Jamais, Luciana, isso nunca passou pela minha cabeça. Mesmo porque, Luciana, nem fantasia eu tenho pra ir nessas paradas. Tá bom? Tchau, Luciana, um beijo, tchau. Eu tava quietinho no meu canto. O coração não existe. Ai, caramba! O que é isso? Ai, que susto! Ai, eu que deveria estar assustado. O que você tá fazendo assim com essa fantasia toda? Você não ia pro bloco de carnaval? Não, eu tô com continência. Mas o que você tá fazendo assim? Eu tava indo pra quitanda, né? Pra quitanda? É. Fantasiado de desorro? Não, eu ia doar essa fantasia pra quem não tem. Tem gente que quer brincar de carnaval, não tem dinheiro. E aí eu sou generoso, sou caridoso, eu vou lá doar. Sim, então vai lá, vai lá. Eu vou doar, tá? Vai. Desculpa, senhora, desculpa. Américo? Dora Alice? O que você tá fazendo aqui no bloco? O senhor não sabe disso? Eu vi isso na quitanda. Ah, vestido assim, Américo, para de mentir, garoto. E você, Dora Alice? Você falou que ia pra um retiro espiritual e veio parar no meio desse bloco de carnaval? Eu não te devo satisfações da minha vida sexual, quer dizer, da minha vida pessoal. Mas uma coisa é certa, a Luciana vai saber de tudo aqui. Dora Alice, você já falei que eu ia na quitanda, eu, hein, caramba? Na quitanda? Vestido de desorro? Que desorro? Isso aqui é uma fantasia parecida com o desorro, que eu nem uso mais. Eu ia fazer até uma doação, pessoal que gosta de carnaval, que eu nem gosto de carnaval, né? Eu odeio carnaval, então eu ia fazer uma doação. Então eu quero ver. Dá isso aqui que eu vou doar. Ó, tá doado. Pronto, tá resolvida a questão. Mas agora eu vou contar tudo pra Luciana. Pelo amor de Deus, Dora Alice, se você contar pra Luciana, ela vai me largar. Ah, mas essa é a ideia. Eu faço tudo que você querer. Eu topo. Topo por quê? Vai, na tua proposta. É modo de falar, tudo não é tudo, entendeu? Você tem que parar de levar as coisas ao pé da letra, Dora Alice. Prato é prato. Peraí. Daqui a pouco eu vou pra casa. Não, calma, vamos conversar, Dora Alice. Caramba, como é que eu vou resolver com esse problema da fantasia agora? Américo, você não ia na Quitanda? Ah, é. Quitanda é pra cá que minha bússola tá descompensada. Quitanda, 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 oi, que tá um dia aí? Ei! Você aí? Quitanda, o que ela aí? Quitanda, o que ela aí? Ei! Caramba, vou ter que dar volta no carteirão todinho. Ei, quase não volto mais aqui. Américo. E aí, gente? Oi, boa tarde. Por acaso vocês não viram o pai de vocês por aí, não? Não, por quê? Ah, ele saiu pra comprar uma comida na Quitanda e até agora não voltou. Eu tô preocupado. Ah, avô, não fica preocupado. Ele vai tá bem. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado que até agora não deixou a comida pronta pra gente. Meu Deus do céu. E agora, o que a gente vai comer? Eu não sei, não tem ninguém pra ajudar a gente. Tem. Ai, tio Cris. Você viu o nosso pai por aí? O quê? Você viu o nosso pai por aí? Não, por quê? Ele sumiu. Deixa o Américo sumir, gente. Porra, o cara rala pra caraca. Deixa ele uma sumidinha, não pode sumir. O cara limpa a casa, o cara faz um monte de coisa aí pra gente. E você ficou reclamando porque ele sumiu? Não, sumir tudo bem, mas sumir sem fazer o almoço. O que você acha? O que é almoço? Ele não fez almoço? Não, fez. Irresponsável! Pois é! Ah, eu vou ligar pra ele agora e vocês aí tudo sepados. O apocalipse vai acontecendo sem comida e vocês aí. Meu Deus do céu, que mundo nós estamos, que mundo nós estamos. Deixa eu ligar aqui pra ele. A lanterna tá ligada. Vai, a lanterna. Hello? E aí, rolha de poço, conseguiu? Ainda não, Arnold, eu tô tentando. Uma voz aqui impediu que eu ligasse. Voz? O que ela queria? Eu não sei, eu só sei que ela falou saldo insuficiente. Ah, pelo amor de Deus. Por quê, gente? Pai? Amém, cara! Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Oh, pai, que cara é essa? Tu foi na quitanda ou foi conferir o extrato do banco? É, e cadê as compras? Compra? Que compra? Ah, as compras? As compras eu deixei na quitanda, né? A fila tava muito grande. Mas tem comida aqui em casa, não tem? Então vamos logo, só pra adiantar, porque eu quero voltar pro bloco de barriga cheia, tá bom? É isso. Ô, Cris, tua barriga já é cheia há muito tempo, tá? Tua barriga é muito... Fala o seguinte, come salada. Porque salada faz de emagrecer. Se mato emagrecer, se a vaca não tava daquele tamanho. E, ó, pode me zoar. Pode me zoar a vontade que eu não tô nem aí pra vocês. Sabe por quê? Porque no segundo round agora, eu vou voltar tão bravo naquele bloco, que eu vou pegar geral, irmão. Sabe qual vai ser a minha fantasia, seu Rodolfo? O quê? Vai ser décimo terceiro salário, que eu vou tirar o atraso de geral.